Eita aí galão, tranquilo que aqui é? Ei galão, tudo bem, tranquilo, tudo bem Antes que vocês falem qualquer coisa, foi muito bom o resultado ontem Mas durante o jogo, tava muito melhor pra gente Antes que vocês falem qualquer coisa, quem batalha a Copa do Brasil de 3x3 Lá no Allianz Parque, excepcional resultado Mas, depois está vencendo Peraí, 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 vai pra lá Aí fica ruim, entendeu? Você fez uma vergonha O senhor tá na Copa do Brasil? 3x3 3x3? Fica calado, 3x3 Fica calado, 2x3 Pois é, antes do jogo tinha Pegação no pé, tinha humildade, tinha esperança Tinha otimismo, confiança, tinha tudo Tinha travelo Estou abraçando o Palmeiras pra essa grande guerra Não falei Não falei Palmeiras, 3x1 em cima do Cruzeiro Não fala sério, né? Eu vou colocar mais um 4x1 Palmeiras A humildade que todo mundo sabe que ela é milenar Mas eu vim até descalço pela minha humildade Em homenagem à minha humildade Porque eu não tenho nem a sandália da humildade Eu vou descalço mesmo Cruzeiro 3 Palmeiras 0, 0, 0 Acertou o primeiro tempo Olha aqui Se você quiser 90 minutos Assistir o jogo 90 minutos Passe salve Vê o América Seu foto de humildade Você e seu colega 3x0 Você joga um tempo Primeiro tempo Primeiro tempo foi excepcional Segundo tempo deixou a desejar Deixou a desejar? Foi péssimo O senhor está deixando a desejar Vários anos já A gente só aconteceu 45 minutos E eu não assisti o jogo da América Eu não vou para a segunda divisão Eu não assisto nem jogo de segunda divisão Agora eu ia assistir Segunda divisão Eu ia assistir o jogo Eu ia assistir o jogo Segunda divisão Segunda divisão Segunda divisão Vai nesse confronto Um instantinho só Um instantinho só Um segundo tempo horroroso Horroroso Sinceramente O que eu vi Deu calo Foi o primeiro tempo de Pelé Um segundo tempo de Pari Não deu calo não Eu fiquei aceso com o Palmeiras Pois bem Daqui a pouco a gente vai mostrar O que aconteceu lá no Parque Antártica E aqui está o Walter Bernardo Vou começar aqui pelo Ricardo Pires Diz que o Cruzeiro perdeu de 3x3 A participação do pessoal aqui No Twitter O Vaguinho de Três Marias Está reclamando do Caicedo E aqui o Walter Bernardo Está dizendo Empate com sabor de derrota Em domingo O Atlético vai fechar o caixão Em cara de bolacha Walter Deixa eu contar uma historinha Para vocês O negócio é o seguinte A gente tem que olhar Pelos dois ângulos Você empatar Fora de casa Com o Palmeiras Na Copa do Brasil De 3x3 É muito bom Você empatar Com o Palmeiras Ganhando de 3x0 É muito ruim Pois bem E hoje tem Mais um Mineiro Na Copa do Brasil Atlético enfrentando A equipe do Botafogo 7h30 da noite Na Independência Que vai estar assim Né Dadá O campeão mineiro Melhor time de Minas Vai representar O futebol de Minas Com categoria Pois bem Mas com quem Em campo Com qual escalação Com qual formação tática Vamos ver então O que está pensando O técnico Roger Machado Será que? Na hora da orientação tática Roger é preciso e claro Com o que pretende Mas quando perguntado Se Luan está escalado Como titular Sim Eu treinei algo diferente Em função do último jogo Mas a minha intenção É assim inicialmente Hã? Vai ou não vai? E Robinho, hein? Vai ou racha? Vou voltar à boa fase Todos os atletas De alto nível Convivem com momentos De altos e baixos Quando coletivamente Se vai bem A maioria se destaca É a gente voltar Coletivamente A jogar bem Que as individualidades Vão aparecer Inclusive o Robinho Vai poder ser decisivo Para a gente Espero continuar marcando Espero melhorar Principalmente agora Nesse momento decisivo Mas também A gente tem que fazer Uma função tática Para ajudar os jogadores Atrás, né? Então independente De quem faça o gol O mais importante É que o gol seja do galo Claro que eu como jogador Me cobro muito Sei que posso dar mais Render mais Tecnicamente Claro que eu quero melhorar Espero ser decisivo sim, né? Sempre com a ajuda Dos meus companheiros Espero que nesse momento O meu futebol possa crescer E eu possa ajudar O Atlético a passar de fase Bem, Robinho Você falou tudo O que eu queria ouvir E o torcedor Logicamente Nós sabemos Que o Atlético Está devendo Não jogou ainda O que pode Que sabe Eu, por exemplo Aqui Eu tenho certeza Absoluta Que o galo Vai fazer 4x1 Vem cá Se o Dadás jogasse Contra o Botafogo Quantos gols Saberia? Olha, no meu tempo Que era José Maria e Nilton Santos Você poderia fazer Um ou dois gols Agora nessa Agora aqui Pode ser umas 4x6 Eu vou mais longe Eu tenho medo De bater meu recorde Nesse time Botafogo De 10 gols Tá difícil, viu gente Agora deixa eu contar Uma história pra você Eu vou tramelar aqui Botafoguinho Contra o galinho Botafoguinho 2x1 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 Botafogo E você fica ligado Que daqui a pouquinho Por falar em Botafogo Não sei não Essas trameladas do Dadá Pode ter troco Dadá Direto do Rio Opa Fica ligado A gente volta já já Com a banca Ah, é daqui a pouco Pode ficar aí Que é tudo a sua Essa bancada democrática Segundo o nosso telespectador Breno Serqueira Tá tweetando aqui O seguinte É, Jair Tá feliz Tudo verde Porco Coelho É, pouca Coelho Tudo verde e branco Agora os rubros Os rubros negros também Estão felizes Porque ontem Venceram no Santos Na Ilha do Urubu Veja aí, ó Passe de calcanhar Do Guerreiro E Everton acertou Fora o que o Vanderlei Pegou nesse jogo Né, Leopoldo? Cadê ele? Goleiras É o melhor goleiro Do Campeonato Brasileiro Hoje E foi brilhando também Na Copa do Brasil Mas a jogada do Guerreiro Toca pra trás E o Cuediá Faz o primeiro gol dele Com a camisa do Flamengo 2x0 Flamengo E vibrou demais Que catigurinha Pois bem Esse jogo aí Repete Esse jogo aí Foi apitado pelo Ricardo Marques Ribeiro Que é da FIFA Que é de Minas Gerais Arbitragem tranquila, senhores? Tranquilo Tranquilo O jogo também Proporcionou isso O jogo tranquilo também Antes do gol O Vanderlei fez umas 4, 5 defesas Maravilhosas Pegou uma bicicleta do Berrio Pegou outra Exatamente Uma bola no cantinho Do Berrio também Esse Berrio jogou muita bola ontem Saiu cansado Tá aí então O Flamengo vence 2x0 Daqui a pouco a gente tem um empate do Cruzeiro Tem também outra vitória O Grêmio 4x0 pra cima do Furacão Pois bem E continua a bronca O pessoal tá mandando aqui Nas redes sociais do Alterão Esporte Muitos comentários com respeito Ao que aconteceu ontem Lá no Parque Antártica Né, Serginho? Tá aqui ó O Jamilson perguntando É verdade que o Cruzeiro Está conversando com o Dorival Júnior? Tem isso? Olha, pô Eu não tenho essa informação Apenas boatos O mano tá bem no Cruzeiro Não tem nada disso Gente Vou explicar pra vocês de novo Antes do jogo O Cruzeiro empatar em 3x3 no Allianz Parque Era bom resultado? Claro que era bom resultado Agora Depois dos primeiros 45 minutos Eu não quero ser repetitivo Realmente Criou uma expectativa muito grande Fizemos 20 minutos do segundo tempo Horríveis Horríveis Muito mal Que daqui a pouco Eu vou falar todos os erros Que aconteceram Bom, mas eu queria dizer uma coisa O Cruzeiro fez 3x0 no primeiro tempo É No basquete é vitória, né? Se fosse no basquete O Cruzeiro não era No basquete não Era no vôlei No vôlei A piada ia ser boa A piada ia ser boa A piada ia ser boa Vai de qualquer maneira 3x0 é no vôlei que termina 3x0 A piada ia ser boa Mas já ficou ruim Ficou ruim? Mas já ficou ruim Meu Deus Mas eu vou te contar, viu? É, vou te contar também Vou te contar que tem Sete sacudindo Olha o nome do time Defensa e Justiça Venceu da Chapecoense É, mas é um argentino E tá bem no campeonato argentino Nicolás Stefanelli Aos 49 Segundo tempo Aos 49 Nossa senhora Ai, fez um jogo Essa é a Copa Sul-Americana E já havia sido expulso O Andrei Giroto Da Chapecoense E agora Patriotas 1 Corinthians 1 Patriotas abre a contagem Com o Gomes Aos 49 também 1x0 Estádio lá Independência Em Tunja Na Colômbia Tá aí o Gomes Passou pra todo mundo Balbueno de novo E Balbueno empata Para o Corinthians Balbueno joga muito Fez gol contra o Grêmio Fez gol contra o Cresco Só fazendo um gol Ele joga Ele é muito bom zagueiro E aqui o Ângelo Nunes Tá tweetando uma pergunta O que aconteceu Com o Cruzeiro No segundo tempo Responda Serginho Depois de ver de novo O que rolou O primeiro com o Thiago Neves Logo aos 6 minutos O segundo com o Robinho Que beleza Antes dos 30 Alisson já fazia 3x0 Como uma vitória De bola parada E acho que a gente tem que valorizar A qualidade dos jogadores Do Palmeiras Taticamente A forma que eles voltaram Para o segundo tempo Para também Arriscar mais Nessa bola parada A gente conseguiu neutralizar Fabiano Aquele mesmo Que passou por aqui Colocou em seu lugar Egídio Trazendo o Tietchan Para a lateral direita Zé Roberto Na lateral esquerda Revezando com Egídio Egídio ficou até mais Na lateral esquerda Consertou o meio de campo Consertou o meio de campo No intervalo Mano Menezes Tira Lucas Romero Que deve ter sentido o joelho Ao invés de colocar Henrique Que era o marcador O pegador Colocou o Hudson Aí desandou E depois desandou mais Sabe por quê? Ele tira Robinho E coloca a Ábila Como que essa bola Vai chegar lá Só com o Thiago Neves Aí o Cruzeiro tomou Bolas alçadas Com esse Caicedo E Léo Léo está mal Caicedo Jogador equatoriano Que não merece Vestir a camisa do Cruzeiro Muito fraco mesmo Esse zagueiro Na zaga Não é possível Que na base Leopoldo Siqueira Nós temos Murilo Nós temos outros Bem melhores O Jota Neto Está tweetando aqui O seguinte Serginho Dedé e Manuel Com cadeira Na cadeira de roda Melhor do que o Caicedo Agora ela cai nunca Agora você já está falando Caicedo Não, o Caicedo Porque ele tem que cair Ele tem que ir embora Porque esse cara Não pode O Seta Misa do Cruzeiro Ele atrapalha o Fábio Gente Ele atrapalha o Fábio Por três vezes Pois é Daqui a pouquinho A gente vai mostrar Os melhores momentos Você e a bancada Poderão comentar Com a participação Via Twitter Dos nossos telespectadores Também Agora é o seguinte Fez 3x0 Sérgio Como você explicou Muito bem aí Treinador também Também muda Né Seu Jair Também muda 3x0 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 No primeiro tempo É a mesma coisa Que o Atlético Paranense Tomou Do Grêmio Só que o Grêmio Segurou Vamos sacudir a rede Da Copa do Brasil Tá então Na Arena do Grêmio Com quase 30 mil Pagantes Lucas Barrios 1x0 Aos 22 Tá bom de ver o Grêmio jogar Jogando bola pra caramba Eu vi Cruzeiro E Grêmio Aqui no Mineirão E falei pra vocês Que o Grêmio Era o time que apresentava O melhor futebol Com o direito A tabelinha ali Com os zagueiros Do Atlético Paranaense De novo Lucas Barrios 2x0 Aos 29 Kahneman Aos 32 3x0 Mais ou menos Igual ao Cruzeiro Aos 30 Já tava vencendo Com o menos Grêmio aos 32 3x0 Em cima do Atlético Paranaense Aí no segundo tempo O Grêmio não mudou Como o Cruzeiro mudou Né Sérgio Ele foi O mesmo Grêmio E com o Everton Os 41 Seu Jair 4x0 Podia ter feito mais Assistir o jogo todinho Um show do Grêmio Um show Podia fazer um 6 Vira o jogo com facilidade Nossa O Tadinho Luan Luan hoje é o melhor jogador Na atualidade No Brasil Luan Atuando no Brasil É melhor Tá jogando demais Muito bom jogador Muito bom O time do Grêmio Tá jogando bem Bem treinado também Pelo Renato Aos Tá me surpreendendo Jair Bala É O presidente Amigo dele Disse Olha Esse cara Ele tem mais sorte Do que juízo Ele tem conhecimento O presidente do Grêmio Mas é muito amigo dele E outra coisa Eu gosto É Mas jogar Tá me surpreendendo mesmo Eu sou a favor do time jogar Como o Grêmio joga Sem o centroavante fixo Eu acho que Você tocando a bola É muito mais Muito mais bacana O Bárbios Ele sai pras laterais Então o Cruzeiro Sem o Ábila Hoje é melhor Do que com o Ábila É Mas jogando com o Sobe Mas o problema é o seguinte Ele se mexe muito bem Pois bem Daqui a pouco tem o Cruzeiro Tem o Atlético também Aqui ó Pergunta de um telespectador Não sei por que Diz ele Essas duas Múmias Segundo um telespectador Estão comemorando Um tá na segunda E o outro veio da segunda Assinado DJ Paul Crazy Aí Primeiro você Ô meu amigo O Fábio Primeiro você cura Sua ressaca dos três Depois que conversa comigo Ó eu queria dizer Sobrou pra mim O bagaço da laranja Eu to gozando Porque Três a zero Pelo amor de Deus Nunca tá gozando Tem que dar de mão Tem que dar de mão De todo Mas não leva um três gol Então deixa eu falar Um negócio O senhor O senhor estava Ganhando o Botafogo De três a zero Dentro do Mineirão E perdeu De quatro a três Quando Garrincha jogava Tá Então o senhor Fica caladinho aí também Tá bom Eu nunca vi meu time Perder ganhando Três a zero Você viu Você estava jogando Eu estava jogando Vai 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 Você estava jogando Vai plantar batata Você estava jogando Você jogou com o Garrincha Contra Contra Eu estava No campo grande Começando no campo grande Do Rio Eu estava Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai falar Mais de Botafogo Vamos falar do Atlético Para o nosso telespectador Querido aqui O Carlos Alberto Passos Conhecido como Gui Do bairro Anchieta Que quer um abraço Do rei Ah tá dado Um abraço fraternal Para você Gui De toda a minerada Vamos saber então O que o Atlético Como o Atlético Se prepara Para enfrentar Esse fantasma Do Botafogo Todo cuidado com o que vem Pela frente é pouco O Botafogo tem sido um fantasma Na vida do Atlético Não bastasse eliminar o time mineiro Nas quartas de final da Copa do Brasil Em 2007 e 2008 E nas oitavas de final de 2013 O próximo adversário do Galo Assombra o retrospecto As equipes já se enfrentaram 98 vezes Foram 28 vitórias do Atlético Contra 46 do Botafogo E também de empates foram 24 Ou seja O Galo está em desvantagem Compreende? Ah eu compreendo Eu compreendo O pessoal do Atlético É que tem que compreender E não se assustar com os números Se nos últimos jogos O Botafogo levou vantagem Porque mereceu E fez algo de bom Então acho que agora Nós jogadores A gente está vivendo Um outro momento E a gente espera que Se Deus quiser Nesse jogo Possa ser melhor para o Galo Então Nosso time tem que entrar focado E saber que Os números não importam nada Dentro de campo São 11 contra 11 O envolvimento emocional Da disputa Faz com que isso Em alguns momentos Seja alçado A um segundo plano Que o desejo de disputar E passar para essa fase Estando mais próximo das finais Possa equilibrar a disputa sempre E daí o talento Os jogadores mais talentosos De um lado ou de outro Podem fazer a diferença Façam assim Deixem o fantasma pensar Agora o que vocês acham? Estou qualificado? E mostrem o futebol de arrepiar Aquele que vai fazer o Botafogo dizer Claro Fiquem à vontade Gostei Fique à vontade Nós vamos ficar à vontade Hoje E arrebentar com o foguinho Dadá Em 71 Deu quem? Contra o Botafogo Um beijafor Lá um queijo no peito Sei lá Em 67 Voltando um pouco mais O Atlético eliminou o Botafogo Nas oitavas de final Da Taça Brasil Oh que coisa linda 67 Taça Brasil 67 Alguém da bancada Ganhou Mas eu não estou conseguindo Já e bala Campeão brasileiro Campeão brasileiro Palmeiras Isso Mestre Jair Em 94 o Atlético eliminou o Botafogo Nas quartas de final do campeonato brasileiro Oh que delícia Em 97 o Atlético eliminou o Botafogo Na primeira rodada do torneio quadrangular de Brasília Isso aí tira né Léo Isso aí tira né Léo Que está de brincadeira né Não está de brincadeira Em 93 Em 93 na Comebol O Botafogo eliminou o Atlético Em 2008 na Comebol O Botafogo eliminou o Atlético Da primeira fase da Sul-Americana Em 2011 O Botafogo eliminou o Atlético Da primeira fase da Sul-Americana Em 2007 o Botafogo eliminou o Atlético Nas quartas de final da Copa do Brasil Em 2008 o Botafogo eliminou o Atlético Nas quartas de final da Copa do Brasil Em 2013 o Botafogo eliminou o Atlético Nas oitavas de final da Copa do Brasil Como é que tá esse placar aí? 10x3. Meu Deus do céu. Com 10x3. Cheguei. Cheguei a dois. Cheguei a dois, né? Botafogo. É, tá. Pô, esse conto tá... Passei mal agora. Só vi ele melhor, ele melhor. Grande batalha. Mas para o goleiro Vitor, o goleiro Vitor tá aí, meu caro Bernardo? Para o goleiro Vitor, são números, não é isso? São números, números não entram em campo. Então, a pressão, ela se dá pela classificação, pela conquista de títulos, não pela história de dizer que o Botafogo tem um retrospecto melhor. Cada jogo tem uma história, cada confronto tem uma história e a gente vai entrar para fazer a nossa história a partir desse confronto. A partir do momento que os resultados não acontecem, a confiança, ela abaixa um pouco, mas não existe outra maneira de você corrigir aquilo que você precisa, a não ser trabalhando. E a gente teve alguns dias para isso, conseguiu trabalhar, recuperar também, até porque vinhamos numa sequência pesada de confrontos aí e vejo como importante esse período aí que nós tivemos para poder trabalhar. O individual só se destaca quando o coletivo se encaixa e acho que a gente tem que procurar se encaixar coletivamente, que nos últimos jogos a gente acabou tendo alguns ajustes e, consequentemente, os principais jogadores não apareceram da forma que às vezes a gente espera que apareça. mais que bom que nós temos jogadores com grande capacidade de decidir um jogo, né? E isso nos deixa otimistas, sabendo que a qualquer momento esses jogadores podem decidir a nosso favor. Pois bem, as estrelas estão devendo o Dada Maravilha? É, realmente, pelo que eu vi aí, eliminou, 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 eu já estou até preocupado com essa palavra, entendeu? Você já está eliminado. Eu não quero nem ouvir esse negócio. Agora, se eu fosse jogador, isso aí ia mexer com o Dada. Eliminou. Por que eliminou? Eliminou eles. Comigo, não. Com a gente, não. Eu queria que esses jogadores falassem isso que eu estou falando. Comigo, não. Eu falava isso. Comigo, não. Com o Dada, não. Eu quero que vocês falem também. Com vocês, não pode. Atleta tem história. O atleta que é campeão. Só que o André está aqui no Twitter dizendo o seguinte, Dada, você está rindo aí, mas lembre-se, seu time ainda não está conseguindo vencer em casa. Quem é esse, coitado? André. Caiu no outro galo do amor. Pensa no seu coelho, rapaz. Pensa no seu coelho e respeita meu galo. Coelhão. E o Atlético vai enfrentar um Botafogo que veio de uma derrota para o Havaí e vem de um momento emocional, digamos assim, complicado. Complicado. Porque é a despedida do Montijo. Daqui a pouquinho, daqui a mais ou menos 15 minutos, ele vai conceder uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro para anunciar a aposentadoria. O Botafogo vem sem a principal contratação desse ano, né? O Montijo argentino, que foi apresentado aí com muita festa, expectativa da torcida, vestindo uma camisa simbólica demais do Botafogo, né, seu Jair? Lógico, a história solitária tem que ter respeito. A camisa 7 do Garrinche. 7 do Garrinche. Nossa! E ele é muito bom também, viu? Pois bem, o Montijo tinha, depois da passagem pela China, uma expectativa de voltar a brilhar no futebol brasileiro, né? E foi realmente cercado de muita expectativa e muita festa na chegada ao Botafogo. Leopoldo Siqueira, nossos telespectadores, nossos telespectadores são testemunhas de que eu sempre falei que não queria o Montijo de volta ao Cruzeiro, principalmente pela saída conturbada que ele teve, sempre pedindo aumentos, mas também devido ao seu rendimento. Ele, todos nós, sabíamos que carrega essas contusões crônicas, que não iria jogar bola mais. Mas, parabéns Montijo, obrigado por tudo que você fez aqui no Cruzeiro e que seja feliz em outras áreas agora. A passagem dele pelo Cruzeiro não foi boa não, Sérgio? Foi conturbada. Você não se lembra? Tecnicamente em casa. É. E ele sofreu muito também, né, no nascimento do filho. É isso aí. É isso aí. Nós cruzeirenses demos força pra ele. É um grande caráter, a verdade é essa. Tanto é que ele contundiu agora no Botafogo. Ele falou, não quero receber esses dois meninos que estão contundindo. Você tem certeza que ele não recebeu? Tenho, absoluta. Tem certeza? Absoluta. Eu não tenho essa certeza, não. Absoluta. Absoluta. Ele não quis, ele foi lá e chamou a diretoria. Tanto é que tá ali. Eu ouvi falar que ele ia devolver o dinheiro. Não resolveu. Aqui ele pediu, foi 17 aumentos. Nada disso não. Você não gosta dele. 17 aumentos enquanto ele estava aqui. Você tem mágoa? Vocês tem mágoa? Todo mundo que passa no Cruzeiro, vocês são assim. Tem mágoa nenhuma. Você não tem um pouquinho de humildade. Tem mágoa nenhuma. Tá doido. Reconhecimento. Tá doido. Nem você, nem o Tal de Vibrantim. Tal de Vibrantim, não. É o Tal. O grande Vibrantim. O Tal, você e o Tal de Serginho. Você respeita os representantes. Me respeitasse o outro que não me respeitou. Por quê? Seu vagabundo. Pilantra. Porque o Vibrantim não é isso, não. Você também é igual a ele. Não, não é não. Vocês dois. É humildade. Tá aqui, concordando com o seu Jair, a Marlene das Graças. Toda arrogância foi castigada, Sérgio. Isso, Marlene das Graças. Isso não é pra mim. Graças a Deus. Então vamos rodar aqui, porque daqui a pouquinho tem uma análise mais completa do que foi lá. É impressionante. Já viram isso no futebol? 3 a 0. Agora tá vaga encaminhada, tudo bem. É, acho que eu não mando uma rua. Só teve um chute do Guerra aí, depois desse contra-ataque maravilhoso. Maravilhoso, viu, Leopoldo Esqueira? Só uns gols aí, ó. Olha que jogada. Olha que jogada maravilhosa. O Lucas Romero, Robinho chegou lá pra bater 2 a 0 com 20 minutos de jogo. A Draval tava dormindo. E o time jogando muito bem. Roubaram essa bola. E olha como que Alisson passa e Thiago Neves dá na conta nas costas do Fabiano. Finalizou excepcionalmente. Agora, vocês vão ver os erros. Olha, deixa de calcanhar. Olha a lentidão do Hudson e do Léo. Virtude do Palmeiras. Olha a virada do menino. E essa aí é o quê? A bola já tinha sido errada lá. Vai Ezequiel, Caicedo fica dando condição ao Dudu. Tromba no Fábio. É, tudo errado. Tá aqui o Ricardo Bastos tuitando que o Henrique é jogador feito pela imprensa, ninguém nunca quis, o Santos devolveu com moeda de troca. É isso mesmo, Henrique? Ele teve muitas contusões lá no Santos. Ele teve muitas contusões lá no Santos. Mas, aqui no Cruzeiro, nós temos que respeitar mais de 300 vezes vestir o manto celeste. Tá. Ok. E tá aí, então, o Sérgio fazendo análise, dando a bronca dele, fazendo as críticas. E nas ruas, aqui é bom porque o povo fala. Menino, um time ganhado de 3 a 0 no primeiro tempo com 30 minutos de jogo, e chegar numa situação daquela, deixar empatar com 15 minutos de novo, é muito difícil. O Teco trabalhou errado. O time do Cruzeiro é feio demais, moça. Comeu com 15 minutos, deixa o time tomar 3 gols. O Mano, eu sou atleticano, mas o Mano Menezes errou feio ontem. O Mano Menezes não foi errado, não. Mas os jogadores, meu Deus do céu, que vacilo que eles deram ontem. Atitude errada também do Mano Menezes, de estar atirando Robinho. Robinho tava fazendo jogos excelentes, e foi uma prática assim, foi desfalcada e acabou levando os 3 a 3, foi entre os 3 a 3 mesmo. O Cruzeiro pensou que a partida tava ganha, e deixou rolar. Tinha que marcar mais, segundo tempo, segurar o jogo. Você tá confiante que com esse resultado aqui no Mineirão é tranquilo? Eu acho que aqui no Mineirão nós ganha. Com toda dificuldade que vai ter, eu acho que ainda vai ganhar ainda. Tá aí o povo, tá aí na boca do povo, Mano Menezes respondendo. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Construímos 3 gols, o que é difícil num jogo fora de casa. 3 gols bonitos, bem trabalhados, né? Mas tínhamos uma ideia quando fomos ao vestiário que o Palmeiras não ia aceitar isso de bom grado. Não havia perdido nenhuma partida dentro da sua casa ainda, né? E queria, de uma maneira ou de outra maneira, buscar dar uma resposta, né? Tá jogando dentro da sua casa. E fez de maneira diferente da do Cruzeiro, né? Com bolas erguidas na área, com bola disputada na força, com bola... Com bola parada, né? E fez os seus 3 gols e... E quando vimos, 25, no segundo tempo, já estava 3x3, né? Eu acho que o mérito é das duas equipes. Se a gente se saísse de Belo Horizonte e nos dissessemos... E nos dissessem que nós íamos empatar 3x3, a gente fecharia um acordo antes de sair. Mas ganhando de 3x0, a gente fica com aquele gosto de ter deixado escapar uma vitória. Tudo bem, mas não pode encobrir os erros de 20 minutos do segundo tempo. Ok, daqui a pouquinho a gente fala mais do Cruzeiro, porque agora chegou a aula do tronco. Dada Maravilha. Você acha que o transporte não rompe as fronteiras de Minas Gerais? É. Certeza. Muita gente por aí assistindo, né? Pela internet do mundo. Muitos nos assistem. É. E no Facebook tem até... Onde é, Bruno? Moçambique? Tem Moçambique e a galera lá participando também. Um abraço pro pessoal que está curtindo a bancada em Moçambique. Então, Dada, você falou que ia ser quanto? Que vai ser quanto hoje? Eu tenho certeza. 4x1, galera. E você fala com autoridade contra o Botafogo porque você foi autor do gol do título do Atlético em 71 em cima. Eu fiz muita graça em cima do Botafogo. É. Até como jogador do Campo Grande. Essa graça eu quero ver se vai continuar agora ao vivo que tem troco diretamente do Rio de Janeiro. Pipoca mesmo. Meu Deus do céu. É botafoguense. Entendeu? É. Não faz sentido. Daquelas que... Hein, seu Jair? Todo torcedor do Botafogo, você que já jogou lá, sabe que é inflamado, né? Não. Torcedor do Botafogo e do Américas é inflamado mesmo. O que é inflamado? Seu Jair. Não tem misericórdia. Então é o seguinte, ô Dada, é o troco agora que vem ao vivo pra você direto do SBT Esportes Rio de Janeiro. A pessoa que vai falar com você, Dada, é uma fera. Tá preparado? Pelo amor de Deus. Fez gol também pelo Botafogo. Fez gol pelo Botafogo? Fez gol pelo Botafogo. Fez uma jogada. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem esses gols? Nesses gols? Deixa eu ver. É. Fernanda Maia. Por que ela é tão botafoguense e tão famosa e está no SBT Esporte? Aí... É ela que vai dar o troco em você, Dada? Ela que vai agora? É. Fernanda Maia, direto do Rio de Janeiro, fala com o Alterosa Esporte. O Dada tá na sua escuta. Ele falou que vai ser 4x1, Fernandinha. Cadê você? Bom dia, Léo, Dada, Jair, Serginho. Um beijo. Que vezinha gostosa essa aí. Só que... Já falando do Botafogo, eu tô meio estranha agora. Eu já queria... Já chego perguntando pro Dada se o que ele fazia era com controle remoto. Ele parava no ar, era no stop, era isso? Agora, Dada, o que eu sei é que na sua época, realmente, o Botafogo gostava de entregar pro Atlético. Mas hoje, quer dizer, em pleno século 21, são 3 encontros na Copa do Brasil e são 3 eliminações por conta do Atlético. Então, eu acho que agora o freguês agora são vocês. Não é mais o Botafogo, não é mesmo? É, Léozinho. Infelizmente, eu não vou poder discutir com o número, né? E esses números atormentam o Dada. Eu vou deixar a minha coroa e vou ser humilde dizendo que o Botafogo é um grande time. Pelo menos, a história diz isso, né? As eliminações. E eu tô preocupado com isso. Será que eu vou apanhar? Será? Será? Não, mas não tem como. Não tem soco virtual. Ainda não inventaram. É, mas eu fico 4 a 1 Atlético hoje. 4 a 1? Pugado. Mas eu gostei do gol fora de casa. Que aí o 3 a 0 aqui é nosso. Olha só que beleza. Essa menina é muito inteligente. Essa menina é muito inteligente. Vou parar por aqui. Então dá um troco nela no seguinte, Fernandinha. Fica ligado aí que a gente vai agora transmitir. O gol que o Dada adora relembrar. Qual? É quanto fogão. Parei no ar, aproveitei e cabecei o sol também que tava pertinho. Que alegria. A felicidade do Dada. Eu sou um homem feliz. Eu sou um homem feliz. Pô, pelo amor de Deus. Peraí, peraí. Dá um beijo aqui no Dada. Ah, que delícia. Oh, meu Deus do céu. São tantas emoções. Valeu, Fernanda. Dada, olha, até o... Você fazia tudo com amor, não era mesmo? Até amor você fazia com amor. Isso é muito importante na vida, não é? Com certeza. É a frase que eu mais gosto. Faço tudo com amor. Inclusive o amor. Mas sabe de uma coisa, Dada? Vou te contar um segredo hoje. Não é tão segredo assim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o Fred, o maior carrasco da vida dele, ele é o maior carrasco do Botafogo. O clube que o Fred mais marcou gols foi em cima do Botafogo. E aí pelo lado do Botafogo a gente tem o Roger. O time que o Roger mais marcou gols foi o Atlético. Então vai ter um duelo de camisa novas aí, de goleadores. Será um jogo de muitos gols? Será? Com certeza. Quatro pro Atlético, um pro Botafogo. Ah. Fernanda Mara, jornalista, repórter do SBT Esporte Rio. Foi grande participação. Temos aqui, Fernandinha, o Jair Bala, que é o atleta do século do América. Mas a gente jogou no Botafogo também, né, seu Jair? Joguei, joguei no meu tempo. É? Seu time do coração, o Jair Bala. Joguei no Botafogo. Conta um pouquinho, seu Jair. Ah, eu joguei numa época, era o Milton Santos, Garricha, Amarildo. Nossa! Quarentinha, Zagallo. Então, meu tempo era esse. O time... Fraco, né? É, fraquinho. Só ganhado. O Rildo. Tinha o Carlos Alberto e todos. O time era bom demais. Então, Fernandinha, a minha passagem no Botafogo foi fantástica, viu? Era um time maço. Que a metade do time era seleção brasileira. Seleção brasileira. E um beijo pra você. Um beijo, Jair. Realmente, o Botafogo é um clube que encanta, né? Pra quem passa e pra quem torce. E a gente fica feliz daqui porque daqui a gente ama o Atlético aí. A gente tem uma amizade boa, né? O Botafogo que se dá muito bem com a torcida do Atlético com o Galo. Então, vai ser um jogo hoje que o Dadá gosta. Um jogo do amor. Três jogos do amor. Três a um, Botafogo. Quatro a um, Galão. Quatro a um, Galão. Quatro a um, Galão. Valeu, Fernandinha. A gente se fala mais. Beijo. Muito legal a participação. Grande beijo. É, tá vendo? Todo troco. Bacana demais. Agradecer o pessoal da nossa técnica aí. A galera do Lúcio Almar, todo mundo aí que proporcionou essa transmissão via Skype, né? E o nosso Rodrigo Scoralico lá no SBT Rio também mandando ver. O negócio é o seguinte. A gente tá falando aqui de futebol alegria, né? Você viu a gozação em alto nível, né? Da Botafoguense com o Dadá Maravilha. Agora, o futebol tem dessas coisas aqui que o STJD precisa punir, né? Olha só. Kleber, gladiador, tomou 15 jogos de gancho. Pouco ou muito ou adequado? Adequado. Legal, legal. Pra começar já, dá 15. Nesse jogo. O outro jogador levou 6. Tão que levar 20. Eu achei muito porque vai cair demais. Então dá uma pena justa. Dá uma pena justa, tá? Essa é justa. Cuspir na cara do jogo é justa. Dá uma pena justa pra ele. Distribuiu. Distribuiu o tabef. Distribuiu o curso parada. É. Ele levou 15 jogos pelo passado dele, pela ficha que ele tem. Ó, ele tá pronto. Pela ficha que tem gente fazendo coisa muito pior aí, tem tomado menos jogos. Vai entrar com efeito suspensivo, vai cumprir 3 ou 4, vai ser julgado de novo, vai doar a cesta básica, aí vem as férias. Então isso tem que acabar. E outra posição do STJD foi por causa dessa briga entre torcedores do Vila Nova e do Goiás, no Serra Dourada e o Serra Dourada está interditado. Isso é a primeira vez que acontece no Serra Dourada. Sim, cadeia deles. Agora, o senhor Jair, eles deram cadeia e foram pro estádio. O estádio tá interditado. Tem que dar cadeia pra quê? Pra eles, pô. Torcedores. Torcedores, mano. São torcedores, são vândalos. É, isso não é torcedor não. Isso é vagabundo, isso é marginal, esse é cara que é metido a machão, olha lá. Enfim, punição feita, tomara que identifique todos esses... São machão aí, mano a mano. Cubões e sejam presos para o futebol. Vamos aos melhores momentos de Palmeiras e Cruzeiro, né? Sérgio, quer ver? Assalto 45 primeiros. Esse aí é o chute do Guerra com a grande defesa do Fábio. Grande jogada do Guerra. Esteve muito bem ontem. Depois disso aí, o primeiro tempo, Leopoldo, o Palmeiras chutando bolas de fora da área e o Cruzeiro armando grandes contra-ataques em velocidade com muito bem. Esse aí é o primeiro gol. Diogo Barbosa chegou bem. Thiago Neves faz o gol sozinho, um golaço. Aí vem o segundo gol. Uma grande troca de passes. O Cruzeiro adiantou a marcação, tomou essa bola e rapidamente saiu pro jogo. Romero, Lucas Romero chegando ali àquele surpresa, jogando para Robinho finalizado. Novamente, toma a bola, vai Thiago Neves na medida pra Alisson que finaliza excepcionalmente. 30 do primeiro tempo e o Cruzeiro puxou o freio de mão e parou. É igual eu falei, Cuca fez a substituição. Tirou o Fabiano, colocou o Egídio, o meio de campo, esse é o segundo tempo e logo com 5 minutos o primeiro gol. Falha de todo mundo, todo mundo chegando atrasado. Olha o Léo e o Hudson aqui. A Roberta de Oliveira pergunta no Twitter, se o Mano não tivesse mexido errado no time, ele teria empatado? Olha, é muito difícil a gente falar isso, porque às vezes mexer errado e fazer 4. Olha o Caicedo, que o Caicedo faz, pelo amor de Deus. Isso não tem condição. Calma, Sérgio. Eu peço, pelo amor de Deus, coloca o Murilo na zaga. Por quê? Leopoldo, você sabe que eu gosto de levantar números e logo após aqui vou falar os números do Caicedo aqui. É brincadeira. Toda bola cruzada na área do Cruzeiro é perigo de gol. Ô, Ezequiel, tira essa bola. Olha o Hudson aqui como que chega. Manso. Olha de novo, Ezequiel. Olha o Caicedo dando condição ao Dudu. Tudo errado. O Antônio Augusto está dizendo que no terceiro gol do Palmeiras foi irregular, o primeiro lançamento, o jogador estava impedido. O Thiago Santos. Não estava. Não estava. Espera aí. O Thiago Santos estava impedido. Foi mentira. Só que acontece o seguinte. Tinha um zagueiro lá. Só que acontece o seguinte. Mostra o lance aí. Mostra o lance aí. Espera aí, gente. Pelo amor de Deus. A senhora já falou demais, já. Pode chorar. O Thiago Santos estava impedido, só que a gente não pode culpar o Bandeirinha. É um lance muito difícil. Ele estava um pouquinho à frente, sim. Ele estava um pouquinho à frente. E ele participa ativamente, cabeceando a bola para dentro da área. Caicedo. Caicedo. Caicedo dando condições. Não era o Caicedo, não. Outra vez. Quem está mais perto dele é Ezequiel. Vamos pensar no galo. Então, o seguinte. Os números prometidos você dá amanhã? Amanhã. Amanhã, então, os números e mais informações sobre isso. Porque agora, gente. Agora, vamos mandar um beijo para a Sônia, que está no lugar aí. Dona Sônia. Dona Sônia, minha esposa, eu estou com saudade de você. Aparecida, um abraço. Aparecida. Isso aí. Ó, o Willis é merecendo nosso parceirado também de Ribeirão das Neves, fazendo aniversário. Willis! Um abraço, Willis! Um abração também. Um abração. Aqui a felicidade e o Autorosa Alerta também. Vem aí, Stanley Guzman. Lá. Alerta.